Outra coisa que a gente tinha que falar também rapidinho são os três processos de propagação de calor. Radiação, que é a única forma que pode ocorrer no vácuo, a forma com que a luz do sol chega até a gente. Tudo bem? Nós temos a radiação, nós temos a convecção, o que é a convecção? Por exemplo, o ar condicionado é colocado no seu quarto em cima preferencialmente, por quê? Porque o ar frio é denso, ele desce, deslocando o ar quente para cima, ok? Então o ar frio denso desce, desloca o ar quente para cima, gerando a corrente de convecção, tá bom? E o último processo é a condução. Então são três, condução, convecção, devido a troca de densidade, gerando inclusive, você pode estudar em geografia, brisa marítima e brisa terrestre, né? E a radiação, que é o único que pode ocorrer no vácuo. Aí nós temos aqui, rapidinho, a condução. O que seria isso? É o processo molécula a molécula, né? Então, por exemplo, você pega lá, eu particularmente não gosto muito de esquentar comida na panela, né? Porque depois tem que lavar a louça, eu prefiro botar no micro-ondas. Mas quando não tem jeito, para não sujar muita coisa, eu já, por exemplo, em feijão, eu já mexo o feijão com a concha, né? Então, quando era mais novo, para não ter que lavar duas coisas, né? A colher que mexeu e a concha que eu vou me servir. Para lavar só uma, eu já mexia direto com a concha. Ela serve para quê? Para servir o alimento e para mexer o feijão. Então, eu vinha lá, estava esquentando, eu estou segurando a concha. Aí o feijão vai ficando quente, a concha vai esquentando. E vai esquentando, tinha vezes que eu largava a concha dentro do feijão, e a minha mãe, quando ia aguardar, ué, tem uma concha aqui dentro, era eu, né? Por quê? A concha está quente, ela começa esquentando na base e vem molécula a molécula esquentando ao longo do corpo até que chega na minha mão. Reparem que a condução, eu preciso desse material, no caso, exemplo, a concha, para que haja o aquecimento, ok? É conduzir o calor ao longo de um corpo. A convecção, eu também preciso de material. Preciso do ar frio descer e o quente subir para gerar essa corrente aí, tudo bem? Mesma coisa na água, a água quente, a água fria, né? Uma desce, a outra sobe. Eu preciso dessa corrente de convecção, eu preciso de material para que aconteça. Já a radiação, eu não preciso de material, tá? Por exemplo, o vácuo, né? Não tem matéria e mesmo assim a luz do sol, a energia solar consegue chegar até a Terra. É o único que pode ocorrer no vácuo, ok ou não? E aí, por exemplo, para a gente fechar, a gente pode falar um pouquinho sobre a garrafa térmica, né? Como é que funciona a garrafa térmica? Você já percebeu que ela tem um volume muito maior do que o lado de dentro? Você já olhou o lado de dentro de uma garrafa térmica? É um ambiente pequenininho, cara. E a garrafa é bojuda, né? Volumosa, tudo bem? E aqui dentro, reparem, gente, se você quebrar uma garrafa térmica um dia, observem que essa parte aqui, ó, ela tem espelho. Isso aí você consegue ver sem quebrar, tá bom? Só que você vai ver quebrando que aqui também é espelhado esse lado de dentro. Por quê? Porque, na verdade, olha só, o objetivo da garrafa térmica é evitar a troca de calor, é evitar esses processos de condução, convecção e radiação. Aqui dentro desse ambiente aqui, eu tenho vácuo, ó, dentro dessa região aqui toda. Aqui é vácuo, aqui também é vácuo, ó. Isso tudo aqui é vácuo. Para que serve o vácuo? Para evitar a condução e a convecção. Então, já evito a troca de calor por condução e convecção nesse ambiente aqui, ok ou não? E essas paredes espelhadas servem justamente para refletir a radiação. Então, a radiação não entra, ela é refletida para fora e não sai. Ela é refletida para dentro, tudo bem? A única forma de troca de calor que tem na garrafa térmica é pela tampa. É por isso que ela é emborrachada, para tender a minimizar a troca de calor. Você consegue fechar hermeticamente. Outro detalhe aqui é que você pode armazenar, gente, pelo amor de Deus, tanto bebida gelada quanto bebida quente. A garrafa térmica não foi só para manter o café quente, tudo bem? Você pode botar a coisa gelada ali, tá? Para evitar que entre calor e aí você tem a sua bebidinha sempre gelada ou sempre quente, dependendo do que você colocou ali, tudo bem? Então, processos de propagação de calor são três também. Condução, convecção e radiação. Radiação ou irradiação, tanto faz. E processos de vaporização também são três. Evaporação, ebulição e calefação. Um abraço para vocês. Fechamos mais um módulo e vamos com tudo, descomplica.